o rapaz rapaga dia meio agitado aí para as cripto né pelo menos fundamentalmente falando uma visão um pouco mais noticiosa das coisas digamos assim com MTGOX despejando dinheiro no mercado aparentemente porém ETF de Bitcoin sendo aprovada Tesla confirmando que não vendeu Bitcoin nesse trimestre aqui enfim tivemos então notícias interessantes envolvendo Bitcoin pelo bem e pelo mal vamos ver como isso refletiu no gráfico que é o que nos interessa logo depois da vinheta agora sim vai ó like se inscreve no canal se tá escrito verifique-se nas notificações caso você não tenha verificado não esquece que isso ajuda bastante a gente e cara tá difícil cara youtuber de cripto sobreviver nesse mercado cara tá complicado parece que sabe o tempo bom para ser youtuber de cripto foi tipo 2017 a 19 20 assim sabe apesar de 22 22 foi top hein meu 22 foi top e 20 também foi legal 21 mais ou menos mas 22 foi top enfim agora 23 para frente foi meu Deus do céu pessoal e também temos o nosso grupo free link está aqui embaixo na descrição você vai receber notícias da macroeconomia e tudo mais e tem um grupo VIP também no com a gente para sinais do cripto mercado para vocês e caso você queira armazenar suas criptomoedas Daniel seu investidor a longo prazo não interessa trade Day Trade eu quero ver o que que o preço vai fazer a longo prazo então se você é holder tá aqui esta carteira esta Trezor T Model T a melhor carteira para você armazenar suas criptomoedas a mais segura mais tecnológica mais avançada e tudo mais na minha mão é bem mais barato do que a turma tá cobrando por aí tá tem gente aí vendo por 1.500 1.400 conto na minha mão não na minha mão é bem mais em conta belezera meu querido então é isso aí vamos ver então né vamos ver o mercado como todo o que é que ele fez aí gráfico a gente teve vendas de casas usadas hoje né que nós tivemos menos do que era esperado o que cara sinceramente não é lá muito negativo nem muito positivo e sinceramente pouco impacta o mercado em si porque o Federal Reserve não tá se baseando muito no mercado imobiliário para definir taxas de juros ou possíveis cortes de taxas de juros que todo mundo espera que esse corte ocorra em setembro eu também pela primeira vez em muito tempo estou concordando com a maioria dos 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 apostadores vamos dizer assim tá bom então acredito sim que nós teremos um recuo é do fed nessa postura rox eles comecem a reduzir taxas e adotar uma postura um pouco mais dovish né tudo vai depender do que de como ver esse relatório de quinta o PIB dos Estados Unidos se subir muito é claro que é algo que deve atrapalhar porque significa que os investidores que as os consumidores continuarão consumindo e indica também que o fed vai ter que continuar mantendo taxas de juros alta do jeito que tá acho bem pouco provável que ele venha muito acima sinceramente acho que vem 1.7 coisa do tipo tá não vem dentro do pregisto vem um pouco acima do que foi o PIB anterior beleza e teremos claro PCI né núcleo de preço núcleo de índice de preço PCI muito importante porque o fed presta muita atenção nesse índice para definir se vai cortar juros ou não se ele vir dentro do esperado ou abaixo do esperado corte de juros em setembro tá garantido tá se vir um pouco acima eu ainda assim acho que o corte de juros estaria garantido agora se vier muito acima complicado tipo vem 50 por cento acima a gente fica numa situação um pouco pouco é desvantajosa aí tá bom mas eu acredito que ele vem adentro do esperado mesmo tal como foi no mês passado né S&P 500 em o Bitcoin que a gente estima que siga o S&P 500 né cada vez mais eu tô duvidando disso né ultimamente não tem acontecido muito mas vamos estudar aqui o S&P né vai que faça algum sentido para mim ele fez aqui uma onda 1 uma onda 2 uma fractal né 1 2 aí a gente vem fazer uma 3 4 quem sabe uma 5 concluindo que concluindo o ciclo é esse ciclo de onda 3 aqui de Elliot que eu acredito que vai levar o S&P para cima para alcançar inclusive máxima histórica beleza não acredito mais em queda do S&P pelo menos não tão já tá bom é 15 minutos no Bitcoin cara tá fazendo Elliot também só que um Elliot invertido com relação ao Elliot atrasado com relação ao S&P o S&P já fez essa correção né e agora tá tentando subir o o Bitcoin ainda tá não que para mim pressão da de correção tanto que se você pegar aqui essa onda ela fecha com um dois agora três talvez quatro talvez a gente tenha um pouco de alta amanhã tá mas depois mão da 5 aqui e depois ele faria um ABC para concluir onda B vou desenhar aqui para vocês e depois quem sabe aí ó algo desse tipo aqui assim tá para concluir onda C e aí a gente volta para uma onda 3 aí quem sabe com o Bitcoin também testando máxima histórica tá então Daniel você tá dizendo que no momento para os próximos dias a queda sim estou dizendo que no momento para os próximos dias a maior probabilidade a queda isso aí a gente consegue ver no gráfico de 15 minutos imagina em gráficos maiores né mas eu acho que vai ser mais fácil quer dizer agora não necessariamente porque a gente vai fazer uma fractal 4 de uma onda A tá a agora eu acho que a gente não convém arriscar muito em alta agora porque é uma fractal corretiva né mas quando começar uma queda de novo é uma boa hora para gente fazer day trade né short em day trade no caso tá bom a gráfico de uma hora Bitcoin gráfico de uma hora tá com topo duplo alvo em 64 800 eu não gosto muito de analisar esses essas figuras eu prefiro simplesmente acreditar que ele manteve-se muito tempo longe da 3.610 períodos tá bom olha tava muito tempo longe a última vez que ele veio tocar ela foi em 8 de julho né então já tá quase que um mês inteiro né longe dela e um mês inteiro não né 15 dias vamos quase que uma quinzena inteira né e agora ele veio tocar ela pela primeira vez em muito tempo o que é bom porque se tocar e manter a tendência subir com a tripo emma defendendo suporte em 65 mil e 800 e a emma do 200 períodos defendendo suporte em 65 e 400 acredito que o Bitcoin consiga segurar aí por mais algum tempo aí a gente deve esperar coisas boas por aí tá bom gráfico de quatro horas mesma coisa abc corretivo não tem muito que esperar não a única coisa aqui é que bem dizer a gente perdeu né perdeu não tá para testar a LTA e perder é queda se perder a queda queda para onde puxaria daqui até aqui queda por volta de 60 mil dólares né ter uma correção até que aceitável e dentro de 60 mil dólares seria aceitável sim beleza será bem aceitável com a onda B testando essa LTA que ele perdeu né faria todo sentido tudo isso aqui é uma grande onda 1 2 3 e para cima vamos né o alto vamos por aqui a gente pegou algum um só dessa projeção e deve ter correção agora sim tá bom diário do Bitcoin cara eu até falei que ele poderia dar uma subidinha para brincar com 70 mil dólares mas aparentemente ele não vai fazer isso já vai fazer uma correção realmente para testar aí resistências anteriores que agora pode se tornar suporte beleza beleza e tem também né esses níveis aqui de Fibonacci né pode acontecer de segurar nessa região aqui tá gráfico de 15 minutos é deixa eu só colocar um short rate no lugar desse cvd beleza vamos que vamos ó cvd tá caindo um pouco deveria cair mais tá sou bem sincero deveria cair mais não tá legal isso aqui não beleza aqui o funding rate tá subindo né ideal seria manter esse abaixo mas tudo bem quanto tiver abaixo 0.01 tá até que aceitável a aqui a gente subiu com o pen interest caindo que é bem ruim tá e hoje o mercado foi caindo o perception caiu e o pen interest deu uma leve subidinha o que dá a entender que pode ter mais correção pela frente aí tá não vai ser correção até 60 até 59 mil que nem eu passei mas é provável que a gente tem uma correção de fato por aí e continuamos tendo muito mais longos liquidados recentemente tá nos últimos dias nas últimas horas do que shorts liquidados quando isso acontece a tendência que o mercado vá na contramão ele pega combustível para ir no lado oposto tá bom do que está perdendo aqui nesse caso por fim temos um long short ratio equilibrado abaixo de 2.0 mas querendo subir sem motivo porque se o preço corrigiu hoje a tendência que o long short ratio começasse a cair tá bom por quê? porque significa que não temos interesse das sardinhas querer tentar adivinhar fundo tá mas a gente tá vendo ele subir ou seja tá vendo algumas sardinhas tentando adivinhar o fundo do bitcoin agora que qualquer correçãozinha que ele faça para 65 mil dólares é uma boa oportunidade de compra porque ele vai voltar a subir muito rapidamente até acho que vai e até acho que dependendo do tempo que você pretende segurar o bitcoin pode sim ser uma estratégia muito boa tá mas tendência tendência que ele cai um pouquinho mais minha opinião aí tá eu sei que tinha entrado aqui na entrega também vamos analisar aqui o crypto firm grid enquanto isso mercado está em ganância somente ganância o que é bom cara porque tem espaço para subir um pouco mais tá ele não está em extrema ganância a ponto de precisar corrigir para gerar um pouco de pânico no mercado e equilibrar um pouco as coisas ele está em ganância pode subir para a extrema ganância porém eu não contaria muito com isso não eu acho que isso daí é seria contar muito com a sorte bom olha aqui Trading Lite a gente aparentemente tem um grande volume aqui hein 94 mil bitcoins para compra em 65.300 top muito bom e aqui o rapaz 190 mil bitcoins para venda e 73 mil dólares ou seja bitcoin vai ter que comer feijão para superar 73 mil para frente né porém tem espaço sim para subir até lá e testar uma vez mais esse all time height e no momento para curto prazo a gente tem mais um suporte na verdade suporte ele está sendo aparentemente mais eficiente que a resistência beleza era isso era isso por esse vídeo é isso falou fui adiós tchau tchau até mais se amanhã se amanhã tivermos novidade a gente vem atualizar se continuar no mesmo mercado deixa para lá beleza por esse vídeo é isso por esse vídeo é isso falou foi adiós tchau tchau até mais foi tchau 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 tchau